Música O programa de mestrado acadêmico da FGV Direito São Paulo tem como foco principal a formação de acadêmicos e a produção de pesquisa e conhecimento na área do Direito e Desenvolvimento. Por isso, nosso programa e nosso processo seletivo está voltado a selecionar alunos que queiram, como horizonte na sua atuação, ter à academia um dos seus espaços de atuação profissional. Isso quer dizer que, durante o programa do mestrado acadêmico, os alunos tenham dedicação integral às disciplinas e às atividades de pesquisa desenvolvidas pela comunidade da FGV Direito São Paulo. O programa tem duas grandes linhas de pesquisa, uma voltada ao direito dos negócios e a outra voltada às instituições e ao Estado Democrático de Direito. com o oferecimento de disciplinas em cada uma dessas linhas, além da possibilidade do aluno estar participando das disciplinas oferecidas pelos professores visitantes, aos intercambistas e alunos da instituição no programa do Global Law. Também é oferecido a esses alunos a possibilidade de intercâmbio durante um semestre inteiro nas instituições conveniadas à nossa escola. O processo seletivo está aberto para inscrições e ele consiste num processo onde é avaliado o projeto de pesquisa do aluno, as expectativas do aluno em relação ao curso, na prova de conhecimentos específicos, a capacidade do aluno da leitura das bibliografias indicadas e a sua compreensão e relacionamento com direito de desenvolvimento, além da proficiência em inglês. Legenda Adriana Zanotto